Loja.com, não, aliás, é www.flowpodcast. Não, é isso mesmo, você tava falando certo e se corrigiu. Ah, é? Como que era? Loja.flowpodcast.com.br Ah, é? Caralho. A loja.com... Caralho, fala de novo aí que eu não sei falar mais. E a Mari, quanto tempo você é casado com ela, mora? Cara, a gente fez 15 anos que a gente tá junto, agora é em outubro. Então desde o começo do canal você tá com ela. Sim, sim. Quando o canal começou, a gente tava junto fazia 3 anos já. 3 anos. Porque eu lembro que ela foi aparecendo no canal gradativamente mais. Foi, no... Cara, eu mesmo não sabia apresentar no começo do canal. Os primeiros vídeos, se você olhar, ou era amigo meu apresentando, tem vários que tem amigo meu no começo, ou era só a mão fazendo, assim. Eu não gostava muito de aparecer na frente da câmera, a Mari também não. E aí, conforme foi passando o tempo, eu fui aprendendo, fui gostando de fazer e a Mari também foi entrando. Mas hoje também ela cuida bem mais da parte de negócios, do manual do mundo e tal, de estratégia e não sei o quê. E eu fico mais na frente da câmera. Tem muita gente trabalhando contigo lá no manual do mundo? Tem, cara. A gente tá em 15 agora. Que da hora, mano. Que da hora. Cara, gente pra caralho. É bastante gente. Porra. E é legal, porque aí você vai fazer tudo com uma galera. É maneiro que tu fala assim. Aí, hoje eu quero fazer um bagulho muito doido aqui. Aí, tu resolve isso, tu resolve aquilo, tu resolve aquilo. Cara, mas é assim mesmo. Porque, assim, a gente vai fazer, sei lá, esses dias a gente vai fazer um negócio que chama cronômetro químico. Que são... Você mistura duas coisas transparentes, elas continuam transparentes e aí do nada ela fica azul marinha, assim. E aí você consegue, dependendo da concentração, controlar esse tempo. Então, você mistura em vários copos diferentes, assim. Aí, de repente, ele faz pum, 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 pum. Que legal. E aí, meu, eu falei, Fernando, pesquisa pra mim quais são os ingredientes. Aí, ah, Maria, compra tal coisa, tal coisa, coisa que a gente vai precisar. Tiago, agenda, não sei o que. Você vai, a equipe, cada um vai se virando pro negócio sair a tempo.